Olá, saudações meus amigos e as amigas do canal Viajando com Kiko Bonesi, sejam bem-vindos mais uma vez então aí a minha boleia, sejam bem-vindos a minha carona, estamos mais uma vez aí iniciando mais uma viagem né, destino aí ao nordeste do Brasil e eu tenho certeza que a maioria de vocês vão vir comigo, os que estão acostumados aí, que estão acostumados aí comigo vão me acompanhar na minha viagem, vamos fazer a praça aí de Maceió, Alagoas, também a gente vai fazer Recife, é Recife, Pernambuco, precisamente lá na Moribeca né, e também vou fazer João Pessoa e para finalizar em Natal, Rio Grande do Norte, 30 mil quilos, vai vendo, vai vendo, é muito peso, não é muito peso não, é o peso que ele pode levar, que nós vai levar, nós vai até lá, é, vamos até lá, isso, 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 então vamos mostrar para vocês aqui, passando então, nós estamos passando por fora aqui de Caxias do Sul, né, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, minha cidade, e por incrível que pareça né, o caminhão estava bem limpinho, agora é, e agora aí ó, olha para frente, olha lá para ver vocês aí, tempo chuvoso em Caxias do Sul, fazer o que, né, não deu nem para sair na elegância, né, sair para fora do portão só, da empresa aí, estava na elegância mesmo, hein, Caxias do Sul, fazer o que, aqui é a ponte da Galega aí ó, vai ficar as marcas aí dentro, Deus horrível, chega a cair lá embaixo, não acha nem a etiqueta da cueca, é, é, para acabar, aqui é a rota do sol, né, a famosa rota do sol, passando aqui por, por fora de Caxias do Sul, e, nessa saída aqui eu vou pela, região da Serra, vou pular, ó, eu vou pela 116, alguém muzinou da caçamba, ó, cargo aí, eu vou aí pela 116, né, sentido aí, São Marcos, Vacaria, vou passar por Lages, passar em Santa Cecília, Monte Castelo, Papanduva, Mafra, Rio Negro, sai lá em Curitiba, aí, colocou no mapa aí, e na sequência do trajeto, então, Curitiba-São Paulo, depois São Paulo, vou até Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, pegamos ali, para sair lá em, em Três Rios, Três Rios ali, além Paraíba, já, né, estado de Minas, pegando a Rio Bahia, é, Rio Bahia, de Paraíba, Leopoldina, Moriaé, Caratinga, Valadares, Teoflotone, Vitória da Conquista, depois já estamos na Bahia, aí, Vitória da Conquista, vamos até lá em Feira de Santana, Feira de Santana, vamos pegar 101, passando por Aracaju, aí a primeira entrega, Maceió, as máquinas novas, fazer entrega em Maceió, depois Recife, João Pessoa e Natal, e tudo certo, ó, mais um, colocaram no mapa aí, trajeto, é isso aí, tá ruim, viu, essa Rota do Sol aqui, tá louco, trepidação, buraco, tá feio, tá feio a pegada, tá feio a pegada, vamos, vamos, vamos sair ali na, aqui na Rota do Sol, eu saio lá na 116, vamos sair então da Rota do Sol, ó, se eu pegasse aqui a direita, você entra pra dentro de Caxias do Sul, seguir direto na Rota do Sol, você vai sair lá na BR-101, lá em Terra de Areia, eu vou fazer um caminho diferente, né, nessa viagem aí, vamos pegar aqui, a placa, Curitiba, BR-116 Norte, sai a direita aqui, São Marcos, vamos passar lá na Jeta, componentes, Jeta componentes, a qualidade dos componentes ali, né, de acessórios, pra caminhão, pra você embelezar seu caminhão, é, show, Pronto, BR-116, agora, daqui até Curitiba, né, sem sair dela, vamos até Curitiba, aí na C-116, aí, pega o contorno de Curitiba, atravessa do outro lado, e aí, C-116 de novo, até São Paulo, São Paulo, daí, a gente atravessa pro outro lado, na rodovia Presidente Dutra, continua a BR-116, até a Volta Redonda, né, Volta Redonda, depois a gente vai passar lá pela BR-393, a rodovia do aço, e até além Paraíba, né, além Paraíba pra frente, 116 de novo, aí a gente vai na BR-116, até a Feira de Santana, pega um pedacinho da BR-324, até chegar no acesso da BR-101, aí sim, aí depois BR-101, até Natal, beleza, esse é o trajeto, vou levar vocês até na saída da cidade, tem um entroncamento ali, que vai pra Anarec, o pessoal fala da Marcopolo, o Kiko mostra a Marcopolo, mas aí eu teria que entrar, sair da minha rota aqui, pra mostrar aí, a planta da Marcopolo, mas dá pra pegar uma parte do fundo dela, vou mostrar pra vocês aí, os ólogos de plantão, fiquem ligados aí, que a gente vai passar aí, na parte de trás aí da Marcopolo, a Marcopolo é uma empresa pioneira aqui na nossa região, de Caxias, ela é de Caxias, é uma das pioneiras também, também como a Randon, Randon Implementos é uma pioneira, nasceram aqui em Caxias, a gente tem que valorizar isso, são empresas de muitos anos, que estão aqui, sediados aqui na nossa cidade, e emprega muita gente, uma empresa que emprega muita gente, sem contar outras empresas também, que com certeza gera uma renda aqui na cidade, que pra nós é muito bom. Só peguei um pedacinho de pista molhada ali, só pra perder a elegância do brilho, pra acabar com o cheque do leite. Aqui, ó, nesse entroncamento aqui, se ficar à direita, passa aí aquele portal ali, logo ali na frente é um portal, né? Você vai estar aí no bairro de Caxias, na Rec, já é a sede da Marcopolo. A planta é grande, viu? É grande. Guardar um pouquinho aqui o sinal. Bora, abriu. Vamos lá. Fique ligado no movimento. Você vai passar, então, aí no fundo da, do lote, né, da empresa Marcopolo. Tem um, tem uma sede deles aqui, ó. Deixa eu ver o que que é. Tem um ônibus antigo deles aí. Tinha, não sei se está indo ali, né? Aqui na direita. Ficam olhando aí na tela, né? Pro lado direito da tela aí, ó. Aqui também é negócio da Marcopolo. Tá ali o ônibus, ó. Marcopolo Espaço Memorial. Tá ali o ônibus, ó. Não sei se deu pra vocês verem, né? Mas... Tá ali o ônibus. Das antigas, né? Aí, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Vem em cima aí, na direita aí, ó. Vem em cima, tá vazio, né? Sempre tem bastante chassis e ônibus aqui, ó. Nessa parte de cima aí. Ah, tem mais lá pro outro lado, ó. Olha lá. Tudo ônibus que... Praticamente pronto, né? Pra entregar já, ó. Conseguiram ver os ônibus aí? Em cima do barranco, ó. Tudo ônibus zerado aí, pra entregar aí. Eu acho que o acesso é aqui agora, ó. Deve ser aqui, ó. Bueno, então. Vamos ali. São Marcos, na Geto. Vem me acompanhar, então. É, e nós aqui chegando em São Marcos. Sejam bem-vindos. Legião serrana, hein? No Rio Grande do Sul. Aqui, entrada da cidade à direita, aí, ó. Tem o portal aí. Seja bem-vindo. E a gente continua aqui na BR-116, né? Ai, ai, ai. Começou a chover. Quer dizer, já tá chovendo, né? Pouquinho, pouquinho. Agora já tá engrossando mais, ó. Maxi Clima. Onde é que é a Maxi Clima aqui, ó? À esquerda aí, ó. Meu amigo Paulinho. Não é o Paulinho das quebradas, não. É o Paulinho da Maxi Clima, hein? Ele é o cara. Quer comprar geladeira, climatizador, produtos da Maxi Clima, hein? Só falar com o Paulinho, hein? Aqui também é a outra entrada. Km 115. A entrada principal aqui, ó. São Marcos. Antigamente, o pessoal comprava as caminhonetes, né? As F1000, V20. Vinha tudo aqui em São Marcos aí pra... Botar... Pra duplar, né? Duplar a cabine, né? Botar a cabine dupla. Ficava chique. Horizonte. Ô, meu sono. Vira o Scania Horizonte. 2001 eu peguei um zero desse. Essa cor é bonita também no Scania, ó. Engrossou o caldo agora. Ah, não é perigoso. Tem uma chapeação aqui de caminhão, aí. Os caras fazem uns trabalhos aí que fica que nem o original, né? Aqui, por exemplo, aí esquerda, aqui, ó. Chapeação São Marcos aí. Os caras trabalham aqui. Vou dizer uma coisa pra vocês, né? Os caras são feras aí. Tem outras também, hein? Mas são feras no serviço aí, pra reforma de caminhão. 44 por hora. A Pepo também, aqui, esquerda. A Pepo é pioneira aqui, né? A Pepo é... Uma marca de acessórios que é há muitos anos, né? Que tem... Pepo, a marca que você confia. E aí... Diove, Diove. Faz o que? Vou ter que entrar direito aqui Chegamos na Jetta Componentes Caminhão do Pedrão tá aqui Coitado do Pedrão, é, faleceu Ó, só encostei no portão O pessoal tá ligado Deixa eu tirar daqui Houve o oitão aqui que era do Pedrão Infelizmente o Pedrão se foi Pedrão pegou esse caminhão todo arrumado E agora faleceu Tá com uma faixa de luta ainda a Jetta Lamentável É uma perda lamentável mesmo Tem outro da Jetta lá O FH tá encostado lá dentro Uma pena que tá chovendo Fazer o quê? Chegamos Jetta Componentes São Marcos, Rio Grande do Sul Vamos lá então galera Dei uma passadinha na Jetta E agora vamos Na sequência, na viagem Saí aqui na pista Deixa eu ver Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Bora Saindo aqui de São Marcos Aquela parada básica Conversar aí com o pessoal da Jetta Componentes E no próximo vídeo Então daí vocês acompanhem aí Né O O produto ali que o casão Produto não As miniaturas Vejam aí no próximo vídeo As miniaturas aí Que o casão Miniaturas Fez aí pro Vini Né Fez duas Dois Nove eixos E o dole E aí a gente tava entertido Ali né Brincando aí com as miniaturas Vejam aí O que ficou As miniaturas aí No próximo vídeo Então Eu apresento pra vocês Então Outras também Outras miniaturas Que tem na coleção aí Do Vini E como eu falei Como Quando vocês quiserem Já comentei em outros vídeos Se vocês quiserem miniaturas De qualquer tipo de caminhão Entrem em contato com o casão Lá no Instagram Quem não tiver Quem não tiver Instagram Certo No próximo vídeo O casão Fala o número do telefone dele Eu não sei de cabeça agora pra dizer É Lembrei até de comentar Pra vocês assistirem No próximo vídeo aí Que A gente tava batendo um papo ali Até comentei né Digo Se quem não tiver Instagram E Quiser entrar em contato contigo Pra fazer as miniaturas Casão Aí ele passou o número do telefone Então fique atento aí No final do vídeo Do próximo vídeo né O próximo episódio aí Vai ter o Contato aí Do casão miniaturas aí Beleza? Temperatura Dezoito graus É Onze horas e quarenta e dois minutos E é o Kiko E o Camaleão Na sua região Viajando pelo Brasil E hoje estamos aqui Em São Marcos É Já passei né São Marcos Então vai ficando No retrovisor E vamos em busca Do nordeste do Brasil Aproximadamente Em um Uns quatro mil quilômetros De ida E E de volta né Com certeza aí Vai dar aproximadamente aí Uns nove Até dez mil quilômetros Entre as Outras voltas Que a gente dá aí Beleza? Então tá aí Grande abraço Pra você É Você mesmo aí Que tá me acompanhando Nos vídeos Deixa o meu Agradecimento aí A você A todos né No canal A você também Que tá entrando agora No canal aí Sejam bem-vindos E a gente se encontra então Acompanhe No próximo episódio Fique ligado aí É O vídeo das miniaturas aí Lá da Jeta Componentes Valeu É isso aí Que a paz do Senhor Esteja com cada um de vocês E a gente se encontra então Neste mesmo horário Neste mesmo canal Viajando com o Kiko Bonese Pelo Brasil aí Valeu Um grande abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau